Fala galera, estamos aqui com mais um videozão e galera, se liga só, último dia de promoção no meu Discord que tá na descrição Lá nós temos Robux, tá? Temos Game Pass, temos todas as Game Pass de qualquer jogo, então já entra no meu Discord que tá na descrição, tá? E hoje aí vai ser o último dia de promoção, então já entra aí no meu Discord que tá na descrição e aí um comentário fixado Lá também tem frutinhas físicas, beleza? Que é bem mais em conta E também rapaziada, se liga só, a gente vai tá sorteando várias coisas pra vocês hoje, vai ter todos os códigos do jogo, tá? Todos os códigos do jogo atualizados, tá? Código de XP, de Belly, de Reset, de Dinheiro, de Título, de Frutas Então, se embora, vem comigo rapaziada, deixa o like nesse vídeo, beleza? Porque pra vocês participarem do sorteio eu tenho que deixar o like e se inscrever no canal, então já se inscreva E se liga só rapaziada, eu tô fazendo aí uma metinha pra vocês de 1k like, tá? Se esse vídeo pegar mil likes, eu vou tá sorteando pra vocês, tá? Frutas permanentes, tá? Nos últimos vídeos, no vídeo de ontem, eu falei que ia sortear... Ah, tá, ontem foi uma Kitsune Antes de ontem foi uma fruta da Buda permanente, beleza? Então, vá nos meus vídeos anteriores e deixe o like aí pra ver se bate a meta pra gente tá sorteando essas frutinhas, tá? Belezinha? E nesse vídeo aqui, se esse vídeo pegar mil likes, né? Que é um K de like, a gente vai tá sorteando uma Ice, tá? Uma Icezinha aí Então, já deixa o like, se inscreva no canal e comenta aí nos comentários, tá? Vai aí nos comentários e comenta assim, ó Ice, Wonderline, e o seu nick do Roblox Porque se esse vídeo aí... E não esquece de deixar o like, né? O mais importante é o like pra bater a metinha aí Pra gente tá sorteando essas frutas aí permanente pra vocês E é claro também que vai ter sorteios aí pra vocês de frutas, tá? Então, pra participar do sorteio de frutas e também das contas Basta se inscrever no canal, deixar o like e comentar aí do jeito que eu pedi nos comentários, beleza? Ó, por exemplo, hoje mesmo a gente vai sortear pra vocês uma frutinha da Venom, tá? Então, comenta aí nos comentários Vai aí nos comentários e comenta assim, ó Venom, Wonderline, e o seu nick do Roblox E você já vai participar do sorteio de uma frutona da Venom, tá? Belezinha? E também vai ter sorteios de conta, tá? A gente também vai tá sorteando uma continha pra vocês E, rapaziada, essa daqui vai ser a continha que a gente vai tá sorteando pra vocês hoje Então, já vamos que vamos Como vocês podem ver, essa continha tá com a magma despertada, tá? Só que os ataques aí da maestria tá em um Mas os ataques estão todos despertados Como vocês podem ver aí, ó, muito insano, tá? Esse primeiro ataquezinho, assim, da magma despertada já fica muito brabo Imagina os outros, hein? Mas vamos que vamos, ó Vamos dar um giro aqui nos euros rapidão Vamos ver se essa conta é sortuda Se a gente pegar alguma coisa interessante E veio a Ice, rapaziada A Icezinha é muito boa aí E dá pra fazer uns combosinho bem da hora, tá? Já vamos tá armazenando ela Continha com 4 milhões de Beli E eu vou tá olhando aqui se tem alguma fruta Interessante aqui na loja Pra gente tá aí, caso tenha A gente já equipar, né, rapaziada? Mas não tem, beleza Vamos nessa, rapaziada, ó Continha com 10k de fragmento E temos aqui também, ó Toshita, tá, ó Com a maestriazinha, ó Nossa, muito brabo, ó Toma, e agora? Ih, toma Topzera demais Tem gol de umaizinha, ó Quase upado Só falta 14 maestria Pra tá liberando aí Todos os ataques, beleza? Vamos ver aqui os itens É... Como vocês podem ver Tem Magic Knight Chick Blade Temos aqui também, ó Love Acabamos de pegar essa frutinha Não tá tão insano nos inventários Mas tem alguns itens aqui da hora Até, ó Como vocês podem ver E as espadas não tão upadas Eu jurava que ia tá upada Tem alguma só, tá, rapaziada? A Yama também tá upada O Spike tá ali Não, mas beleza Vamos ver, só Continha muito brabo, tá, rapaziada? E pra participar do sorteio dessa conta É muito simples Deixa o like E se inscreva no canal, tá? Se inscreva aí Pra você estar participando do sorteio dessa conta E comenta aí nos comentários, beleza? E não esquece de deixar o like, galera Porque se esse vídeo aqui bater um K de like A gente vai estar sortindo pra vocês Uma frutinha da Ice permanente Mas vamos lá Pra participar do sorteio dessa continha Comenta aí, tá, ó Conta Oito O Underline E o seu nickzinho do Roblox Beleza? Então comenta aí certinho Perfeito Pra você estar participando do sorteio Dessa continha aqui Que tá muito brava E lembrando pra vocês Que tá tendo promoção aí No meu Discord Então já entre lá Tá tendo algumas Algumas promoçãozinhas Algumas frutas bem baratas aí Permanentes Também tem Roblox E também tem várias outras coisas aí Tá, então já corre E entra pra você não ficar de fora, tá Porque amanhã Não vai acabar a promoção Belezinha? E vamos lá, rapaziada Lembrando também A gente vai sortear também Uma fruta da Venom, né Como eu falei É só comentar Venom O Underline E o seu nick do Roblox E pra Ice Ice O Underline E o seu nick do Roblox Galera, já estamos aqui Na nossa continha Noob Pra gente estar utilizando Todos os códigos do jogo Atualizados Beleza? Então a gente Galera Aqui na lista Vocês já sabem o que é, né Mas beleza Vamos que vamos Como vocês podem ver aí A gente vai utilizar Todos esses códigos E vai estar vendo aí O que é que a gente Vai estar realmente ganhando E o primeiro código Que eu vou passar pra vocês É esse aqui, ó Kit Underline Reset Que vai estar dando Um ponto de reembolso De status Beleza? Então vamos para o próximo Código aí Já utilizem também Esse código aqui, ó Que é o Sub2 Capitã Maui, tá? Que é um código de XP Boost Vai estar dando 20 minutos XP O próximo é esse aqui, ó Sub2 Game Robot Underline XP1 Que vai estar dando aí Meia hora de XP Beleza? Meia horinha Muito brabo, hein Próximo é o Kit Gaming Que vai dar mais 20 minutos XP Vamos para o próximo então Já utilizem também Sub2 Fer 999 Que vai dar mais 20 minutos De XP E também temos aqui, ó O próximo código Que é N Underline Ex Underline Pro Que vai dar mais 20 minutos De XP Boost O próximo código é esse Dá aqui Magic Boost E dá mais 20 minutos XP Vamos para o próximo então Já utilizem JCWK Mais 20 minutos XP Boost Próximo código é esse daqui Que vai estar dando mais 20 minutos De XP Que é o StarCode Eu Tá, ó Já temos 2 horas e 50 minutos Vamos para o próximo então Utilizem Blooks, tá Mais um código de XP Já temos 3 horas e 10 minutinhos O próximo é esse daqui, ó Sigrid Ace Beleza? Já utilizem ele aí Vamos para o próximo Código de XP Que é o Sub2 Oficial Nubie Tá, mais 20 minutos 3 horas e meia Já temos Próximo código aí Que é o Strawweight Mine Já utilizem Mais 20 minutos Vamos que vamos para o próximo então Utilizem aí também, ó Sub2 Nubemaster 1, 2 e 3 Mais um código de XP Já temos 4 horas e 10 minutinhos Vamos para o próximo Utilizem aí, ó Sub2 Die Glock Mais um de XP 4 horas e meia Próximo código é esse aqui Que é o Ashiori Mais 20 minutinhos 4 horas e 50 minutos Próximo código aqui, ó Tantai Gamig Também de XP, tá? Já temos 5 horas e 10 minutos Próximo código pra vocês É esse daqui Que é o Sub2 Gamer Robot Gamer Robot Underline Reset 1 Tá, ó Vocês podem ver Ponto de reembolso de status Temos aqui Esse codiguinho aqui, ó Que vai estar dando aí, ó Sub2 1 Que vai estar dando mais 20 Ou um ponto de reset De status, tá? Ó Próximo código pra vocês É esse daqui É o Food Underline V2 Que vai estar dando aí, ó 2 de Belly Tem também, galera, ó Esse código que é o Food 10 Ele dá 1 de Belly, tá? Mas funciona Temos aqui também, ó O codiguinho de títulos, tá? Que é o Big News Beleza? Já utilizem aí Temos aqui também, ó O código mais recente Que é esse aqui, tá? Que é o 24 Fruit Beleza? Utilize aí Se eu tá vendo mais 20 minutinhos E eu acho que foi isso, galera Talvez teve algum código Que eu coloquei errado Não sei Que costumava ser bem mais tempo De expectar Mas é isso Então vamos nessa Ver os ganhadores Da frutinha Da rumble Do vídeo de ontem Quem ganhou a frutinha Foi o maninho Izuni LCW1 E também tem uma continha Que quem ganhou Foi Universe O Underline 0 Aqui, ó Não sei Então vamos nessa, rapaziada Já estamos adicionando O primeiro aqui, ó E o segundo também, tá? É nóis Tamo junto Valeu Até a próxima E fui